Recurda, precisamos de ajuda. Quem trouxe isso aqui? Fala pessoal, e essa é a minha card pra gente fazer a notícia com os bonequinhos aqui. Então é, eu tenho alguns avisos pra dar pra vocês. Então, né, vocês podem ter visto que essa semana tá meio esquisita aqui no canal, tanto porque eu tô demorando para responder alguns comentários que vocês viram que eu respondi acho que na hora de sair o vídeo, quanto do Facebook também, eu tô um pouco menos lá agora. Por quê? Bom, eu arrumei um emprego, então começa aí. Agora eu estou em horário comercial, então eu começo às 8h e saio às 5h. Por isso também não estamos tendo mais lives, por enquanto. E como estamos no início desse novo processo lá na empresa, aqui está sendo afetado diretamente, porque ainda estamos implantando as coisas lá, estamos indo em treinamento lá, então fica meio difícil acertar algumas coisinhas quanto a gravar vídeos e fazer lives. Então é só um aviso mesmo pra vocês que talvez mude os horários de postagem, talvez eu coloque pra postar umas 6h, que eu acho que eu já tô praticamente em casa os vídeos, que eu posto e eu consigo responder, ou deixo de manhã, eu não sei ainda como é que eu vou fazer a parte dos vídeos. E a frequência? Então, né, os vídeos diários eu não sei como é que eles vão seguir, porque eu tenho pouco tempo pra gravar agora, pelo menos por enquanto. Então, pode ser que tenha algumas lacunas durante a semana, nesses 3 primeiros meses aí. E as lives, elas estão cortadas indefinidamente por enquanto. Ah, mas Chapola, por que você não faz live de noite? Ah, é porque eu tenho compromissos depois também. Isso eu já tinha antes de trabalhar, então agora ficou mais corrido, porque eu chego em casa e já tenho que sair. Mas... Ah, mas Chapola, e nos finais de semana você faz o quê? Ah, meu amigo, eu também tenho compromissos no final de semana. Então, fica difícil, meu único horário era mesmo durante a semana. E agora eu não tenho isso, então as lives, por enquanto, vão estar suspensas aí. Mas os vídeos eu vou tentar tocá-los um pouco mais. Talvez eles diminuam um pouco de tamanho, porque o tempo que eu tenho pra gravar antes de ir trabalhar, que exatamente agora são 6h55, eu tenho 15 minutos pra terminar isso aqui e sair, né? Então, eu geralmente acordo umas 6h30, então nessa meia hora dá pra gravar alguma coisa, mais ou menos, né? O tamanho máximo do vídeo foi atingido, diz o aviso. Eu não sei se isso aqui vai cortar, eu acho que eu já estou me estendendo demais. Mas é isso aí que eu queria dizer, eu acho que cortou. Eu acho que cortou esse pedaço de vídeo, eu não sei. De qualquer forma... Ô, zoom, meu Deus do céu, o que eu fiz aqui? Sai zoom, meu Deus, meu Deus do céu, eu dei um zoom no meu bochechê. De qualquer forma... Essas coisas que acontecem comigo. Então é isso que está rolando. Como de costume, acaba a bateria do meu celular, isso é um grande problema. Aí corta no meio que eu estou falando. De qualquer forma, eu já nem lembro mais o que eu estava falando. Mas é isso aí que está acontecendo. Então não fiquem assustados se a frequência cair, pelo menos por alguns momentos a iluminação ficou ruim, agora ela voltou. Então é isso aí, basicamente. Esse foi o primeiro aviso. As lives estão definitivamente suspensas por um tempo. Os vídeos podem ser que diminuam de tamanho. Para tentar manter a frequência, eu ainda preciso planejar isso. E nessas primeiras semanas eu não estou conseguindo, por causa do treinamento lá na empresa. Até porque hoje tem promo. Deveria estar estudando, né? Não façam o que eu faço. Na verdade, eu já estudei bastante ontem. Estou pegando esse tempinho para tentar avisar vocês. Mas eu ainda vou estudar mais um pouco antes de sair. E principalmente no caminho também. Mas de qualquer forma. Então está tendo muito isso ainda. É complicado. Um tempo. Administrado. Então, para tentar manter o mesmo ritmo. De qualquer forma, um segundo aviso, que eu já dei mais ou menos de antemão lá no Facebook, é o fechamento do padrinho. Porque quem não sabe, o canal tinha um padrinho a qual as pessoas poderiam se inscrever lá e doar uma quantia para ajudar o canal. Porém, contudo, ainda a ver, agora que eu estou empolgado, eu não necessito mais desta ajuda financeira à parte. Eu não acho justo estar trabalhando e estar recebendo de vocês. Então eu cancelei lá o padrinho. Eu encerrei as atividades lá. Agradeço a todos que deram seu apoio durante esse padrinho, que foi o Rodrigo Boshmota, o Diogo, que é o grande hippie, e a Juliana Kelmer e o Rodrigo Elvigia, aliás. Então eu agradeço muito a eles que deram esse ano passado aí. Dificou o ano todo no padrinho e ajudou bastante. Eu não consegui trazer o microfone ainda, porque eu tive contratempos no início do ano com as minhas aulas, que era o dinheiro que eu estava esperando para comprar ou para inteirar o microfone. Mas como eu disse agora que eu estou trabalhando, pode ser que eu consiga com mais facilidade e melhorar até o meu setup. Meu notebook aqui, né? Meu belíssimo notebook. Para quem não sabe, eu uso um notebook. É um notebook. Ele está aqui, olha só. Só que eu ligo ele na TV aqui atrás. Então basicamente é isso. Então quem sabe agora eu consigo melhorar esse setup, microfones e tal. E eu não necessito mais da ajuda do pessoal do padrinho como eu já tenho uma renda mais fora. Então eu não acho justo ter as duas coisas, né? Então lá cancelando, pagando por um tempo. Claro que se no futuro eu precisar, obviamente eu vou reativá-lo. Mas por enquanto eu estou cortando lá. E agradeço muito o apoio deles lá. Eu acho que eu já estou me estendendo muito com esse negócio. Talvez acabe cortando de novo meu vídeo. Então eu vou encerrar por aqui. Obrigado a todos vocês que assistiram refluxos. É assim que eu faço quando eu estou gravando. Se refluxos acontecem. Eu esqueci. Isso acontece também. Tá, é... Tchau, eu acho. É isso que vai acontecer no canal. Então as mudanças vão ser essas, talvez. Talvez diminua a frequência. Talvez haja lacunas. Talvez as lives demorem um pouco mais para aparecer novamente. Vídeos mais curtos. E coisas do tipo, pelo menos por esses meses aí. Três meses mais ou menos. Até eu estabelecer um horário melhor. Então é isso aí. Muito obrigado a todos. Vocês vão falar no vídeo. Meu Deus, estou tão enrolado. Nossa, já é sete horas. Vejo vocês na próxima. Falou, falou. Uh!